A segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues, do canal Ler Até Mais Ser, e hoje eu vou trazer pra vocês um caso que deu o que falar no ano de 2023, mais precisamente em fevereiro de 2023, que foi quando a polícia descobriu que uma senhora de 65 anos de idade tinha sido colocada pela filha, aparentemente à força, em duas clínicas para tratamento psiquiátrico. No início, vários portais, portais importantes da grande mídia, veicularam diversas coisas, como, por exemplo, interesse financeiro e também a questão toda de, de repente, Patrícia Paiva Reis, que é a pessoa que nós vamos falar aqui hoje, ela estivesse até mesmo simulando uma gravidez. Nós sabemos que isso pode acontecer, até porque tivemos ali o caso da Amanda Partata Mortosa, que fez exatamente isso, porém, nesse caso, a gravidez dessa moça, da Patrícia Paiva Reis, ela era muito, mas muito visível mesmo, assim como se pode averiguar em diversos portais e também câmeras de segurança. Como eu não gosto de passar vídeo, eu vou colocar uma foto, então vocês podem perceber ali que a barriga dela, ela tá com o vestido rosa, vocês podem perceber que a barriga dela, ela é bem ali aparente. É só sobre isso? Não, não é só sobre isso, o caso ele é muito mais abrangente e já aconteceu uma audiência. Então, vamos entender tudo o que aconteceu, tá? Porque foi uma coisa que todo mundo, na época que pipocou, começou a falar sobre o caso e depois disso as pessoas pararam de falar sobre ele. Então, vamos saber como é que as coisas ficaram depois disso e o que aconteceu também antes, que é também bastante importante. Esse vídeo também trata muito de relações entre mães e filhas e filhas e mães. Aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. E você sabe onde, no arrobaJoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre, sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho imenso prazer de repostar. Então, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, a maior parte das notícias que saiu, então, sobre Patricinha, né, da Zona Sul, que seria, então, a Patrícia Paiva Reis, ela sai no dia 26 de fevereiro de 2023 e vários portais aí, portais da grande mídia, noticiam, então, o que aconteceu. O grande absurdo que aconteceu com uma senhora de 65 anos, foi levada à força pela filha para duas clínicas diferentes ali, duas clínicas psiquiátricas diferentes e teria feito isso totalmente de caso pensado e que depois acabou culminando aí na descoberta, a polícia acabou descobrindo que essa senhora estava dentro dessas clínicas sem ter ali nenhum tipo de problema e também de forma ilegal. Ela não poderia estar lá dentro porque não tinha nada que dissesse que ela tinha algum problema e que ela precisaria, então, de uma internação, como se fosse aí uma internação compulsória. Tudo bem, o tempo vai se passando e aí o que aconteceu foi que a polícia foi, resgatou essa mulher, então, dessa clínica. A clínica teve problemas, no início essas duas clínicas acabaram se fechando e agora nós vamos direto para a Patrícia Paiva Reis, que foi, então, a filha que teria feito isso com a mãe, né, então, isso é um assunto que acabou deixando as pessoas aí bem mexidas e, normalmente, eram essas as manchetes, tá, a filha que colocou a mãe em cárcere e tudo mais. Aqui eu quero trazer a história para vocês e quero trazer também um depois dessa história. Quem era a Patrícia Paiva Reis e por que a polícia foi tão efetiva em fazer a prisão, então, tanto da Patrícia Paiva Reis como também do seu namorado, Pael Machado Costa Neves. Então, a gente tem que pegar a vida da Patrícia bem de antes, tá, um pouquinho de antes, pelo menos nove anos antes, para poder fazer sentido aqui nessa história. E volta aí agora, não nove, né, agora dez anos, que é mais ou menos a idade do filho dela, ela tem um relacionamento com um homem uma noite só que ela passa com um rapaz e esse rapaz, ele era um grande empresário de Dubai. Ela acaba engravidando desse empresário de Dubai e, obviamente, ela vai pedir a pensão, ela não interrompe absolutamente nada, a criança vem ao mundo, o nome dele é Pedro e ela começa a criar o Pedro e começa também a receber uma pensão. Por quê? Foi feito todo ali o processo, né, para saber quem ia ficar com a criança e tudo mais. Então, as autoridades, na época, chegaram aí às conclusões de que o Pedro tinha que ficar com a mãe, o pai tinha que pagar uma pensão, que, possivelmente, aí é uma pensão, não tenho valores, mas deve ser uma pensão alta, porque ele é um empresário realmente que tem aí um nome muito forte, um empresário aí bem importante. Então, ele acabou deixando aí a pensão para o Pedro. O que é uma coisa totalmente normal, uma vez que, também, uma pensão, ela é feita na base aí do que o pai pode pagar. E aí, vem também uma questão em que essa guarda, ela era uma guarda em que não proibia o pai de estar vendo o filho, porém, isso teria que ser feito no Brasil. E tem aí um motivo muito importante dentro dessa questão toda, que é a questão que muitas pessoas acabam vindo para cá, porque acaba dando muito errado essas visitas, que é a seguinte, ele residindo em Dubai, o que acontece? Se ele decide levar o filho para Dubai, e ele não quiser trazer de volta para o Brasil, lá em Dubai tem a lei da Sharia. E o que é a lei da Sharia? A lei da Sharia é que o filho, ele é propriedade do pai. Então, automaticamente, o filho dela, o Pedro, ele não teria necessidade aí de retornar. Isso aí seria bem complicado, haja vista aí alguns casos em que isso aconteceu, e que anos aí se passaram, e a pessoa não conseguiu trazer o seu filho de volta para o país de origem, o país onde ele nasceu, o país onde a mãe nasceu. Então, a gente vê aí várias mães que os pais acabam levando o filho para outro país, e aí você vê toda essa questão problemática, então esse caso ele acaba se tornando bem importante aí, e guardem bem essa informação, que existe, então, essa discordância de onde o Pedro deveria ficar, se no Brasil ou se em Dubai com o pai. O pai da Patrícia Paiva Reis era militar. Então, existe aquela pensão, aquela pensão de militar, que vai passando para a mãe, depois passa para a filha. Eu juro que hoje em dia eu não estou por dentro de como funcionam essas coisas, eu sei até que deu uma mudada aí nessa lei, porque parece que quando você casava, a perdia, e isso ia passando, aí tinha gente que ia receber essas pensões de militar por vários e vários anos, e o que aconteceu foi o seguinte, quando o pai da Patrícia, que então é filha única do casal, que era o pai dela, a mãe dela, que é a dona Maria Aparecida Paiva Reis, ele acaba vindo a óbito, o que acontece é o seguinte, elas começam a dividir esse valor de pensão, nenhuma nem outra se casou novamente, então automaticamente elas dividem, então esse valor, que vamos combinar, todo mundo sabe aí que é um valor bem gordinho. Então, vivendo aí nessa situação, ela tinha metade, a Patrícia fica com a metade, então desse valor de pensão, e a mãe fica com a outra metade. Se isso foi feito de forma legal, eu não sei, porque eu não sei realmente como é que funciona isso, eu não sei se é a justiça que determina que é feito dessa forma, a filha vai receber metade, a mãe vai receber metade, por serem duas mulheres, ou se de repente foi um acordo entre mãe e filha, o que se sabe também, é que esse pai deixa de herança um apartamento, um apartamento esse, que era um apartamento bem localizado, só que metade do apartamento era da Maria Aparecida, da dona Maria Aparecida, a mãe, então, da Patrícia, e a outra metade seria da Patrícia. O que vai acontecer é que a Patrícia, ela vai fazer uma doação, então ela vai doar a parte dela do apartamento para a mãe, e ela vai viver a vida dela. Eu só não sei dizer para vocês, porque não consegui encontrar em nenhuma, nenhuma, peguei acho que vários aqui, acho que tem uns seis portais diferentes de notícia, coisas básicas, como, por exemplo, a idade da Patrícia. No meio dessa, enfim, dessa vida aí que ela estava levando, aconteceu um outro relacionamento que ela acabou tendo com um policial. Ela começa a se relacionar com esse policial, e o relacionamento dura cinco anos. Existe até mesmo uma matéria desse policial, eu acabei encontrando ali na rede aberta, eles foram conversar, e ele disse que a vida dele com ela era uma vida onde eles acabavam viajando para vários lugares, aí tem fotos dele em vários lugares do país, e acho que até fora do país também, tá? Salva aí o melhor juízo, gente, não estou querendo atribuir nada, que são matérias que são mais curtas, então elas saem passando ali diversas fotos. E ele disse o seguinte, que na verdade, ele proporcionava para ela uma vida, que era uma vida assim de uma garota rica, então ele dava coisas para ela, ele sustentava ela, colocava tudo ali dentro de um padrão que era bem alto, e que depois, parece que ela acabou engravidando, e os dois começaram a ter alguns desentendimentos, porque o filho dela, o segundo filho dela, o Patrick, ele nasce com uma condição, uma condição bem difícil, tá? Tem um pouquinho a ver com o espectro autista, porém também tem uma outra coisa junto, que é a seguinte, eu não vou me arriscar a falar sobre, porque eu acho que é muito delicado, eu vou mais descrever para vocês como é a vida do Patrick, ela não anda, ele também não enxerga, ele também acho que não escuta, então assim, ele é como se fosse ali deitadinho na cama, e ele precisa de todas ali, de todos os cuidados possíveis, e imagináveis, e a gente percebe que o cuidado ali tinha que ser constante, tem que ser constante, e não é como se você olhasse essa pessoa e falasse assim, não, ele não sente, ele não ouve, ele não acostuma, não é desse jeito que funciona, por mais que tem aí, muitas aí das funções comprometidas, são pessoas, eles não são objetos, isso é bem importante da gente lembrar dentro dessa história também, que fala tanto sobre pais e filhos, então a gente tem que colocar tudo isso realmente na mesma sacola sim, porque estamos falando sobre isso, então veja só, não sei se ela chegou a se casar formalmente com esse policial, o que se sabe é que ela fica então esses cinco anos, e ele começa a dizer que o relacionamento não estava dando certo, devido ali, aos maus tratos que estavam acontecendo com o filho, então com o Patrick, depois disso ele fala em entrevista que ela teria dito para ele que faria da vida dele um inferno, e começa então algumas denúncias que foram feitas em relação ali a Maria da Pen, então parece que ele não facilitou muito a vida dela, ele já disse que ao contrário que ela não facilitou a vida dele, então ele ficou em condições aí que por exemplo, teve períodos que ele ficou de tornozeleira eletrônica, também trabalhando ali como um policial, ele ficou sem direito a usar enfim, ali a arma dele, entre outras coisas que ele acabou sendo ou punido, ou teve que ali responder, isso foi uma vergonha para ele, então ele vai falando, vai dando ali a versão dele da história em relação a ela, porém quando a gente para para prestar atenção nessas matérias, é tudo sobre essa moça, então você já vê ali toda uma coisa em cima do comportamento dessa moça, tudo bem, até então já vimos diversos filhos que fizeram coisas ali bem ruins ali com suas mães, então não podemos dizer que não aconteceu, só que parece que as coisas também não foram como foi noticiado, inclusive esse é um processo em sigilo de justiça, existe aí um certo sigilo, tem notícias aí que podem, claro, ser veiculadas e tal, só que tem muita coisa aí que parece que a galera não sabe muito, então eu também não sei tanto, porém a gente vai procurar ali os dois lados da história, pelo menos, então vamos tentar entender aqui o que acontece que a filha então acabe presa, por que que ela fez isso com a mãe dela e eu também não estou dizendo que ela fez isso porque ela é boa ou porque ela é má, apenas vamos aqui colocar o que pode ter acontecido tanto para um lado quanto para o outro também, o que acontece é o seguinte, desde o momento então em que aquele empresário de Dubai ele quer a guarda do filho ou ele de repente, não estou dizendo que é o caso, mas se de repente ele achasse que ele não queria continuar pagando essa pensão que parece que não é uma pensão aí com valor baixo, ele começa então a lutar porque ele quer a guarda então do filho, ele quer levar o filho para Dubai, o Pedro, e uma irmã desse rapaz ela é uma advogada e parece que ela mora no Brasil, não vou dar o nome, absolutamente não tem nenhuma necessidade, isso aí deixa para os advogados que estão fazendo as defesas, só que parece que essa moça ela vai começar a aparecer muito aí no meio dessa história, inclusive sendo aí muitas vezes a representante segundo é noticiado pelo advogado de defesa da Patrícia como também a defensora em alguns momentos também do pai ali aquele policial que é pai parece que do Patrick, então não podemos esquecer dessa irmã aí que está tomando conta aí dos interesses desse irmão que mora em Dubai que é um empresário entre outras coisas e também da estranheza aí de de repente ela ser advogada aí em alguns momentos pelo que se fala ali pela defesa da Patrícia bem desse policial, eu particularmente o que eu assisti foi ele estava com outro advogado então assim eu não sei de fato quando ela passou a defendê-lo em quais momentos e em quais situações mas é sim colocado pelo advogado de defesa o doutor Luiz Mantovani advogado de defesa da Patrícia e também do Rafael que ela também parece que patrocinou ali algumas defesas envolvendo o pai aí o pai do Patrick o que acontece é parece que em janeiro isso pega muito mal parece que em janeiro então de 2023 teve um incidente em relação ao SAMU parece que a mãe dela a mãe da Patrícia a dona Maria Aparecida não atende a porta não queria atender o telefone nesse momento parece que a Patrícia então chama o SAMU e o SAMU acaba tendo que ir até a porta quando ela percebe que o SAMU estava chegando ela teria aberto a porta o SAMU acabou fazendo ali uma avaliação de um momento e disse o seguinte olha ela aparece bem e nesse momento a Patrícia fala que ela tinha ali alguns problemas como por exemplo algumas deprê e tal vocês sabem né a continuação e que tinham alguns episódios ali que ela já teria se tratado ela estaria preocupada com a mãe que pelo que eu consegui entender ali ficava sozinha no apartamento então não tinha uma pessoa ali para tomar conta e parece que o porteiro do prédio ele teria visto essa cena aí quando o SAMU entra e tudo mais e aí entende-se e também é dito aqui em várias matérias que ela teria meio que insistido e acabou insistindo ali com o SAMU para que o SAMU levasse ela porque ela precisaria de uma intervenção um tratamento psiquiátrico uma avaliação nesse momento o SAMU então faz ali uma avaliação dos sinais vitais a fere a pressão dá uma olhada na senhora em geral e diz que não que ela estava respondendo com coerência e que não tinha a menor necessidade de levar ela para nenhum tratamento psiquiátrico e que tampouco tinha qualquer sinal de que ela tinha aí algum problema aí que precisasse ser internada então isso é uma coisa muito séria né você chama e de repente você se dá com uma situação dessa realmente é de se desconfiar e aí o que aconteceu foi que em fevereiro então ela já namorando tá eu já não sei o início desse namoro com o Rafael Neves que era um rapaz que ela já estava há um tempo e ela já estava inclusive grávida dele em fevereiro ela teria então feito o seguinte estaria saindo de um caixa eletrônico quando de repente a filha parece que a conduz próxima a uma ambulância nesse momento uma ambulância coloca ela dentro né fecha a porta e ela é levada então para uma clínica psiquiátrica Dona Maria Aparecida conta que nessa clínica psiquiátrica ela foi colocada à força que ela não queria ficar na clínica psiquiátrica em outro momento ela diz que na verdade a filha a convenceu a ir até a clínica psiquiátrica buscar ajuda então fica aí né uma certa uma certa lacuna quando você vai pegar não apenas uma matéria né uma matéria de jornal mas que você pega aí profissionais que estão falando do processo do inquérito enfim das coisas ali que é uma coisa mais oficial então as coisas dão uma mudada aí de figura e não vira uma discussão de bar né então assim é uma coisa que não tem essa de eu acho que é psicopata eu acho que é não aí já não cabe achar aí você tem que fazer um certo acompanhamento porque senão aí você só tá fazendo populismo ela teria então dito que ela foi tá pra essa clínica eram duas clínicas numa região serrana que existia ali no lugar essas duas clínicas ela teria ficado parece que a primeira clínica ela fica um tempo alguns dias e depois ela diz que não gosta da clínica e acaba indo pra outra clínica porém parece que quando eles percebem que a dona Maria Aparecida não está voltando pra casa eles acabam então acionando a polícia e aí a polícia acaba falando ó onde tá tua mãe aquela coisa toda e então eles acabam indo atrás da dona Maria Aparecida e é nesse momento que a dona Maria Aparecida conta que ela estava sendo mantida de forma forçada dentro desse hospital psiquiátrico e aí é que a coisa toda vira uma bagunça porque eles fecham duas clínicas as duas clínicas que a dona Maria Aparecida esteve foram fechadas fechadas porque ela estava ali naquele local como se fosse sem um laudo sem uma coisa ali realmente que provasse que ela tinha algum problema pra estar dentro de uma clínica psiquiátrica e sabemos sim que isso é um crime não pode acontecer então quando isso tudo acontece é uma situação difícil e a Patrícia teria levado parece que a mãe junto com o Rafael talvez o Rafael foi dirigindo algo semelhante a isso então ela culpava os dois ela disse quem me trouxe pra cá foi a minha filha e o meu genio depois que eles então tiram ela da clínica psiquiátrica ela também percebe o seguinte a polícia também desconfia de uma situação que é difícil que fala também contra a Patrícia tá então aqui não é defender um lado ou outro é contar as coisas aí como pode ter acontecido como de repente aconteceu porque a filha faz o que no mesmo momento que a mãe é levada pra uma clínica psiquiátrica ela pega o apartamento da mãe manda fazer uma faxina e coloca pra alugar no carnaval então ela já estava fazendo dinheiro com o apartamento que era da mãe e aí eu preciso colocar aqui também o contraditório uma vez que ele existe então quando o advogado Luiz Mantovani fala sobre esse caso é o seguinte parece que as duas teriam conversado e que pra pagar essas clínicas que não são baratas não são mesmo precisaria de mais renda ela precisaria de mais dinheiro então teria sido combinado que como era uma época de festa ela colocaria o apartamento pra fazer como se fosse a AirBnB a pessoa ia ficar ali alguns dias durante o carnaval e tal isso dá bastante dinheiro e que depois esse dinheiro seria utilizado então a favor da mãe sabemos se isso ia acontecer não ninguém tem certeza disso e a bem da verdade é que isso pegou bem mal pegou bem mal você acaba de colocar sua mãe que você você Patrícia diz não eu não forcei ela nós entramos em um consenso e ela decidiu que ela queria ir e a mãe diz não eu fui forçada a ir e de repente a filha foi lá no mesmo dia ou no dia seguinte já tinha basicamente ali colocado tudo em outro lugar arrumado tudo pra que isso fosse então colocado pra uma locação então isso não é uma coisa que pega bem tá eu não tô dizendo se é certo ou se é errado a questão é que não pega bem e vem por que que isso teria acontecido quais foram os motivos que levou essa mãe então a acabar numa clínica psiquiátrica se ela viveu todo esse tempo com a filha por que que de repente agora nessa altura da vida ela decide fazer isso bom segundo foi apurado pela polícia houve sim uma como se fosse uma denúncia vamos colocar dessa forma de maus tratos maus tratos ali aos filhos então a avó teria falado ali com a autoridade responsável dizendo que ela deixava os filhos com fome e que ela também mandava os filhos andavam sujos e tal e tinha também toda a questão de ter o patrick a gente sabe que o patrick ele precisava precisa inclusive até os dias de hoje de cuidados extremamente especiais então quando chega numa situação em que essa história vaza porque essas denúncias você faz de forma anônima até hoje ninguém sabe como a patrícia ficou sabendo disso e também muito sinceramente nem se sabe se a patrícia ficou sabendo disso mas é uma coisa que se coloca que acabou vazando a informação de que a mãe teria feito essa denúncia ela teria ficado com raiva da mãe e esse teria sido o motivo dela colocar a mãe então em uma clínica psiquiátrica e aí também vem a questão de por que duas clínicas psiquiátricas porque segundo o que a dona maria aparecia da polícia entre as pessoas que estão investigando a primeira clínica psiquiátrica parece que começou a ficar ali muito na cara onde a mãe estaria então ela teria mandado para uma segunda clínica psiquiátrica para que conseguisse ele esconder a mãe seria como se fosse estou escondendo a minha mãe vou ficar trocando ela aqui de clínica a mãe conta coisas ali que são realmente coisas complicadas ela disse que ela teria ficado 12 horas sem se alimentar e depois ela se alimentava só duas vezes por dia que eles davam comida para ela e só quando também se alimentava que ela acabava tomando água porém as imagens não mostram isso e aí que a coisa começa a ficar complicada por isso que eu falo esse caso ele é muito cheio aí de pontos aí para a gente prestar atenção porque olha só a gente pode pensar o seguinte né a filha realmente ela é cheia de problemas é muito difícil defender essa moça mas também quando a gente pega alguns pontos a gente tem que pensar se de repente não aconteceu um pouco de exagero vai conseguir verificar ali o que o Samu fala quando chega no local e conversa também com a Dona Maria Aparecida e a Dona Maria Aparecida no final de todo aquele atendimento fala uma frase que alerta o Samu tá vendo como é quase uma charada é quase uma pegadinha esse caso né porque ela diz o seguinte para o enfim o rapaz né que veio do Samu não sei dizer qual era a função que ele desempenhava ela disse o seguinte que ela queria que uma amiga ficasse com ela no apartamento isso é estranho porque você está com a sua filha e aí ele deixa ali registrado que eles teriam ali presenciado um problema familiar e aí a coisa já ficou um pouco estranha porque problema familiar entre uma mãe e uma filha porque só tinha as duas ali dentro da casa então só podia ser entre a mãe e a filha não tinham mais pessoas quando a mãe ela é encontrada ali pela polícia eles acabam chegando à conclusão onde a mãe está ela é retirada então desse local pela polícia e lembra que eu falei para vocês que tinha umas câmeras de segurança estranhas parece que tem ali umas filmagens dela passeando dela fazendo caminhada abraçando a terapeuta e não parecia em nenhum momento que ela estaria naquele local de forma ali forçada ou que ela não quisesse de forma alguma estar no lugar ou que ela quisesse ir embora e também tem um momento ali que você vê ela assinando papéis ela estava assinando esses papéis sozinha e lembrando que a acusação é você está pegando uma pessoa completamente sã uma pessoa que totalmente ele responde por si e você está tentando colocar nela ali né uma pecha de que ela não é mais uma pessoa que responde por si ou uma pessoa que pode estar passando por um problema e precisa de tratamento então você já não começa a ver também esse tipo de comportamento do lado dela não parece que ela está de fato nesse lugar forçada agora se houve uma ameaça por parte da Patrícia antes aí nós não saberemos pelo menos por enquanto né então ela teria dito que primeiro a filha convenceu e que ela teria ido porque ela queria mostrar para a filha que ela estava bem e para que esse diagnóstico fosse dado ela teria que ficar uns dias em uma clínica sendo observada fazendo alguns testes falando com profissionais porque acredite gente você olhar para uma pessoa não tem como você pegar simplesmente um formulário você indicando qual é o problema o que aquela pessoa tem qual é o distúrbio daquela pessoa e dizer essa pessoa tem tal e tal problema então essa pessoa tem que ficar ela não pode conviver em sociedade não é assim que funciona por mais que muita gente coloque dessa forma não é assim é uma coisa que demanda tempo e muitas vezes anos e anos de observação nesse momento a história ela fica muito difícil de ser engolida tanto de um lado quanto de outro porque assim por mais que a filha se coloca ali de pé junto não eu não fiz nada contra a vontade dela eu não teria feito nada contra a vontade dela você vê que as duas estão caminhando ali de uma forma amistosa ela está com uma roupa de ginástica parece que está muito bem senta não demonstra nervosismo na câmera de segurança isso a Dona Maria é parecida você vê também que a Patrícia está calma e visivelmente grávida estou falando isso porque muitos portais colocaram que ela estava fingindo gravidez e isso pode acontecer mas não era o caso ali a gravidez ali estava bem aparente depois então que ela é encontrada parece que uma irmã também dela aparece e aí acontece uma prisão tanto a Patrícia como também o namorado dela o Daniel eles são presos a Patrícia ela é presa de uma forma que é um tanto assim desnecessária porque ela teria sido presa na frente dos filhos tanto mais velho que estava ali com volta dos seus nove anos de idade como também do Patrick então ela teria ficado muito nervosa porque não é uma situação muito agradável policiais chegando na sua casa e fazendo isso na frente dos seus filhos então nesse momento ela tenta se manter calma e isso foi colocado na mídia como se ela fosse uma pessoa fria e que não tivesse ali nenhum arrependimento não ela estava com dois dos filhos dela ali porque ela tinha mais um na barriga e ela precisava que aquilo fosse ali o mais tranquilo possível até porque veja só quando ela é presa ela é levada direto para uma penitenciária levada para o Talavera Bruce o mesmo a mesma penitenciária que está ali Flor de Lis tem ali um pessoal que está cumprindo pena então ela é levada direto para lá e eles colocam na mídia que ela não estaria grávida que ela estaria fingindo ela poderia estar fingindo uma gravidez feita essa operação ela é presa o Daniel também é preso porque ele teria sido uma pessoa que junto com ela teria armado para poder então colocar a sogra dentro dessa clínica psiquiátrica e a motivação seria financeira ela teria feito isso para que assim ela pudesse ficar com os bens da mãe então ficar ali com a parte da pensão da mãe e o imóvel não podemos esquecer que a outra metade desse apartamento foi da Patrícia e a Patrícia tem ali registrado porque isso aí você tem que fazer no cartório então você vai lá no cartório e você faz uma doação então ela fez uma doação para a mãe da parte dela do apartamento então aí já fica um pouco difícil se você dizer que a pessoa quer de repente o apartamento não faz aí tanto sentido assim ou então ela não teria feito essa coisa aí de você ir lá e doar e parece inclusive que você pode reverter essa situação você pode falar não simplesmente eu quero de volta enfim são ambas olha gente tudo pode ser desfeito aí só algumas coisas que não normalmente termina em tribunal do júri é uma história bem complicada em relação a o relacionamento que ela teve com o policial e aí a gente já vai falar um pouco mais calma aí sobre esse relacionamento porque quando você levanta a ficha vamos colocar assim quando você vai olhar a ficha da Patrícia Paiva Reis desanima a ficha dela consta roubo de carro consta falsa ali falsa comunicação de crime então você vê momentos em que ela teria dito coisas ali você não pode chegar em autoridade policial e contar uma coisa você denunciar alguma coisa e aquilo for mentira se for mentira aí você responde por isso por falsa comunicação de crime porém existe também muitas ali acusações não pra ela mas acusações que ela fez relacionadas a Maria da Penha tiveram momentos em que ela teria registrado esses momentos como por exemplo olho roxo coisas assim colocado em rede social inclusive eu vi ali algumas matérias que ela teria colocado se colocado até como uma voz ali para as mulheres que passavam por esse tipo aí de coisa só que segundo ali o que é colocado por parte por parte da defesa dela ela não teve uma situação muito favorável em relação a esse marido dela esse homem aí que ela teria ficado cinco anos e o que eu achei estranho eu Joyce achei estranho é sabemos que um policial ganha bem mas nós sabemos que não se trata de pessoas com tanto dinheiro e de repente será que essa vida era tão assim bancada somente por ele será que também não entrava um pouco da pensão do filho Pedro no meio porque você viaja tantos lugares assim do país do mundo eu conheço muitos policiais e a vida ela não é assim não é um pouquinho sofrida viu ali trabalham tem as suas dificuldades porém não tem nada a ver com a vida de ninguém não sei se ele já nasceu rico se ele tinha alguma coisa ali o que se sabe é o seguinte filho mais velho vai para a guarda de quem da tia paterna sim da irmã do pai da criança então o pai que mora em Dubai e ela já tinha ali os processos que ela queria a guarda do menino para levar para Dubai então momentaneamente ela consegue a guarda então do sobrinho o que acontece com o Patrick que tinha ali toda a necessidade que você pode imaginar que precisa de apoio ali praticamente em tempo integral ele vai para o abrigo então é uma criança que tem todas essas necessidades e que está em um abrigo e aonde mora a contradição no meio de tudo isso quando perguntado para a avó para a avó materna porque a mãe da Patrícia que disse inclusive que não guardava rancor da filha perdoava a filha quase ali olha se ela era uma avó tão preocupada a ponto de fazer uma denúncia e se preocupar dessa forma aí eu fico me perguntando por que ela não pegou o neto dela de dois anos para cuidar tem 65 anos porém assim como os médicos do SAMU ela mesmo se colocou ali ela é uma mulher forte de saúde totalmente íntegra saúde mental saúde física então ela poderia pelo menos dar aí uma ajuda com o neto que não tem absolutamente nada a ver com essa situação né o neto é um neto que precisa de absolutamente tudo porém você não vê essa relação ela não quis saber do neto e eu estou falando isso porque o primeiro ali o mais velho acabou ficando com a tia mas ninguém também foi ali tentar cuidar desses de dois anos que demanda né tanta atenção e também é o seguinte pelo que eu entendi ali o pai ele também conta que ele via né ele observava que de repente ela não era uma boa mãe então para o Patrick e aí eu fico pensando mais uma vez eu faço a mesma pergunta por que que o Patrick está num abrigo se ele tem pai parece que os avós ali paternos eles não tinham condições mesmo de idade eles tinham ali uma idade e não tinham mesmo condições físicas porém parece que eles visitavam ali diariamente o Patrick cuidavam do Patrick mesmo que ele estava no abrigo tentavam ali dar uma atenção porém poderia levar né o pai poderia levar o Patrick para ser cuidado então isso aí não é um impeditivo você pode aí conversar e conseguir afinal de contas a mãe está presa então é uma situação até que seria muito necessário uma vez que você tinha tanto problema né em relação a forma com que ele era tratado aí quando se pergunta por exemplo aí depois né que é falado tudo isso a avó diz de todas as condições e tal ela diz o seguinte que ela não toma conta porque foi perguntado a senhora vai ficar com o Patrick né e tal porque o Patrick precisa de muita ajuda ela teria dito o seguinte eu não tenho condições físicas e nem psicológicas de cuidar dele não tenho como cuidar do Patrick não tenho psique para isso e aí fica complicado você tem que decidir né ou você tem psique ou você não tem psique ou você é totalmente saudável e forte ou você não é ou simplesmente diz não, não quero cuidar é uma coisa muito mais fácil uma vez que a mãe está presa vamos lembrar dessa parte a mãe está presa e grávida na penitenciária alguém tem alguma coisa a ver com isso? não mas a gente está falando do neto estamos falando de sentimentos e estamos falando de versões então você dá uma versão de que você está totalmente preocupado e aí de repente quando tudo vem à tona essa versão de preocupação ela muda um pouco né e o menino fica em um abrigo e a penitenciária as coisas ficam difíceis para ela porque primeiro ela vai para a lavera bruxa e é cadeia não importa a gente até brinca às vezes ah está no tremembé está lá mas não é bem assim que funciona e tem lugares que realmente a coisa é puxada e eles algemam ela ela fica algemada parece que tem toda uma situação ali só que é o seguinte ela está grávida está grávida possivelmente ali de uns quatro meses ou mais e ela está falando que está grávida e ninguém escuta ela é como se ela estivesse fingindo e ninguém escuta lá e ninguém escuta também na mídia porque foi colocado sim nas matérias que ela estaria fingindo então tudo isso ela estava com o vestido soltinho não dava peraí mas assim é uma gravidez nem está falando de uma não gente não é barriga de cocô não é uma gravidez então era uma gravidez inclusive que não era de um mês e nem de dois era uma barriga aparente tudo bem levam então ela sendo que a gente sabe que existe um local um local certo para que sim presas presas que estão grávidas elas fiquem até o momento do nascimento depois tem um período eu acredito que é seis meses ou é quatro meses que a mãe fica com a criança amamentando e depois essa criança é tirada da mãe enfim levada para um abrigo ou para algum parente teve momentos dela chegar a pedir água ela precisava tomar um copo de água e disseram para ela que ela era uma presa então ela que bebe essa água era privada então tinham diversas situações ali e mais uma vez ela ali gestante então nesse momento algumas pessoas se juntam e começam a cuidar um pouco dela então dava um pão mofado para ela onde ela precisava tirar ali um mofo para poder ingerir aquele pão isso é uma coisa muito séria mais uma vez ela tinha ali um pãozinho no forno e aí o que acontece gente a mulher acaba sendo acudida sabe por quem? pela flor de lis sim a Fernanda da Rede Rio trouxe o advogado lá e aí o advogado contou tudo isso o advogado contou inclusive inclusive depois se vocês quiserem assistir a entrevista tem uma entrevista completa do advogado conversando sobre a situação dela achei ótimo porque assim a gente tem uma visão do contraditório quando tudo aqui aponta para um lado só a gente precisa do outro lado tudo precisa dos dois lados gente porque de dois lados a gente tira um terceiro lado que pode ou não ser o verdadeiro então aconteceu essas coisas de uma forma que eles foram pedindo ali recursos 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 para que ela pudesse pelo menos passar o período da gestação fora ou que pelo menos ficasse ali com uma tornozeleira eletrônica e uma coisa que foi apontada eu sou obrigada a concordar hoje em dia a gente vê pessoas que tiraram a vida de uma ou mais pessoas pessoas aí realmente que tinham que estar encarceradas mesmo e elas estão de tornozeleira eletrônica muitas vezes jogando bola na praia então a questão toda era muito séria se você está vendo que uma pessoa está gestante precisa de certos cuidados não custava ninguém está falando de uma situação mesmo que ela tivesse feito tudo isso com a mãe eu não estou colocando aqui em jogo se fez por maldade se não fez por maldade não estou nem colocando isso em jogo mas só pelo fato de estar grávida e não ter acontecido ninguém perdeu a vida a gente não está falando do tipo que a pessoa vai para um júri popular não pode ter sido uma grandissíssima de uma canalícia ali para o lado da filha mas a questão é a seguinte a gente está falando de um ser que não tem nada a ver com isso que estava sendo gerado então sim tinha sim condições dela poder ficar na casa dela com uma tornozeleira eletrônica pelo menos aí até o momento dela dar a luz e aí depois se via o que seria feito porém quando foi pedido pedido aí algumas vezes por alguns defensores que foram passando pela causa chegaram até mesmo a dizer que não poderiam fazer isso de acordo com o clamor popular então para não se indispor com a sociedade deixariam ela naquela situação até que o filho nascesse para que ninguém reclamasse e aí isso aí é muito sério né isso aí é muito sério de quem vai tomar os depoimentos de que vai ter que ser uma pessoa realmente com muito foco e que consegue aí provar muita coisa tem muita prova porque tem muita coisa que recai sobre ela tá como eu disse para vocês a Patrícia não é uma pessoa de ficha ali limpinha que tem um pouquinho ali de estelionato agora qual é o grau de tudo isso não se sabe porque mais uma vez detalhes está em segredo de justiça e parece que umas coisas estão em um processo outras coisas estão em outro processo chega o momento então dela dar a luz e pasmem quando o advogado vai atrás para saber como é que estava a questão toda da gravidez ela não tinha roupinha ela não tinha nada esse advogado chega então o doutor Luiz e quando ele chega lá ela já está em trabalho de parto ela tinha sido levada para o hospital e ela estava dando a luz algemada sim gente algemada o advogado quando vê aquilo fica perplexo pede para que as algemas gente algema não é assim não agora você não pode nem mas nem olha aquele rapaz aquele Gilberto lembra do caso sorriso ele saiu sem algemas ele saiu sem algemas para não chamar atenção então assim existe uma certa conduta em relação você não pode estar algemando as pessoas assim primeiro que eles não precisariam ter algemado quando prenderam a Patrícia tampouco você precisaria estar algemando ela em uma cama quando a mulher está passando por um momento em que ela está tendo um filho a coisa não é como se você estivesse com uma tosse não você está tendo um filho e esse filho inclusive ninguém sabe por qual motivo teria sido um parto difícil acabou aspirando o líquido amniótico então isso deixou ele numa situação difícil porque você tem que depois fazer todo enfim é toda uma limpeza e aí tem que fazer alguns exames para ver se está tudo certo não é uma coisa tão incomum mas é uma coisa que a gente sabe que tem um certo perigo porque segundo ali depois quando se consegue alguns exames ele teria passado um pouco do tempo então ele quase acabou ficando ali dentro da barriga dela por tempo suficiente de não conseguir sobreviver se é que vocês me entendem bom fato é que o que ficou ali entendido é que o advogado disse que provaria conseguiria provar no tribunal o seguinte que na verdade todas essas coisas que foram acontecendo com ela ao longo do tempo então a acusação parece que de roubo a acusação também dos supostos estelionatos a coisa toda que também não tinha não estava correndo não tinha um processo sendo em andamento não era uma coisa assim que tinha tanta materialidade parece que não era nenhuma coisa que algumas coisas ali já poderiam ser até arquivadas pelo menos foi aí o que eu consegui entender como se ela tivesse feito ali um Maria da Penha que não tinha por que fazer segundo o que o advogado diz ele conseguiria provar que na verdade ela estava passando por um grande complô de injustiça uma certa ali um certo coleguismo em relação à polícia em relação às pessoas que estavam ao redor porque ela teria ali falado contra um policial então são coisas aí que foram ditas aí pela defesa só que elas precisam ser provadas talvez não tenha sido dita exatamente com essas palavras mas eu estou aqui resumindo então salvo aí como eles dizem salvo o melhor juízo seria basicamente isso aí que também esse ex-marido dela parece que também não era uma coisa assim tão tranquila inclusive é o seguinte tem a falsa comunicação de Maria da Penha tem mas também tem as não falsas comunicações de Maria da Penha porque ela tinha medida protetiva tinha umas que tinham sido acolhidas sim então dependia muito também acho que de quem recebia talvez aí essa denúncia não sabemos é que depois aí de um tempo e assim tá vieram diversas coisas aí aproveitaram essa coisa toda de que ela tinha um passado né um passado ali com algumas algumas coisas passagens seria isso acredito que seria essa palavra umas passagens e tal e falaram o seguinte parece tá e isso era uma coisa que comprometia também o Rafael a época não sei se isso ainda vem a baila não sei mas eu lembro que na época eu li aqui ó esse aqui é o G1 tem G1 eu vou pegando da mais tradicional pra baixo tá pra gente comparar obviamente as informações então por aqui eles vão colocando que parece que o Rafael inclusive tinha um irmão e que os dois juntos o Rafael que era então o pai do filho né da Patrícia e também estava com a Patrícia teria tentado a mesma coisa em relação ao irmão dele e que queriam né os dois juntos queriam colocar o irmão dele em uma clínica e de forma totalmente ali forçada ia ser uma coisa que o irmão não aceitou foi uma situação complexa e parece que sete meses depois o irmão dele acaba aparecendo sem vida tá ele não estava vivo é mandado leva-se né pra fazer alguns exames e tal e eles chegam à conclusão ali de que ele tinha se intoxicado enfim perdeu a vida ali por intoxicação só que na hora de fazer o laudo ali né na hora de fazer toda a parte do atestado de óbito eles colocaram uma observação de que precisaria fazer um exame toxicológico então eu acredito que naquele momento né a polícia poderia estar pensando que de repente os dois juntos também poderiam ter feito algo contra o irmão então do Rafael e que de repente fosse ali o destino do que eles queriam fazer com a mãe a mãe da Patrícia porque mais uma vez é aquilo a polícia ela erra claro que ela erra mas ela também tem um pensamento na hora de investigar e a gente pode pensar que existe sim um complô e às vezes pode acontecer sim mas nunca envolve todos os policiais nunca envolve é todo mundo ou aquela determinada né aquela determinada delegacia aquele determinado grupo investigativo a gente tem que ser mais esperto que isso né isso é uma coisa que envolve algumas pessoas pode ser feito até algum certo limite então existem coisas que são absurdas sim como por exemplo essas prisões eu achei muito absurdo porque mais uma vez não tem ninguém ali que tirou a vida de ninguém e a gente vê pessoas aí que fizeram isso soltas mais uma vez soltas tá pessoas condenadas pessoas que né então a gente tá falando de uma pessoa que tá ali gestante a outra só teria levado de carro então tem menos a ver ainda com a situação toda se a gente for parar pra pensar no sentido lógico não tinha porquê esse rapaz tá preso a gente pensa o seguinte de repente né eles teriam feito isso pra não atrapalhar uma investigação dar luz ali nessa situação dar a luz algemada então isso é uma coisa que pega bastante também e que também não é uma coisa que pode acontecer ela não estava oferecendo risco perigo contra ninguém e aí por que que ela tá algemada na hora de colocar um filho no mundo então são coisas assim que se você parar pra pensar caramba é desumano segundo pessoas ali que não é a filha tá vou colocar assim pra não expor ninguém ela teve sim sérios problemas sérios problemas que levaram ela ali alguns diagnósticos acho que era CID23 tinha alguns CIDs ali e que ela teria feito um tratamento um tratamento aí talvez aí um pouquinho longo e isso aí poderia ter tá voltando ela poderia tá passando novamente aí por uma situação difícil e a filha poderia só tá querendo cuidar dela isso aí é uma coisa que pode sim acontecer o advogado acredita o advogado que tava cuidando da Patrícia que era o seguinte que quando ela tinha só o Pedro parece que a Dona Maria Aparecida ela tinha uma coisa talvez até pela filha ser filha única ela tinha uma dependência muito grande da Patrícia então a Patrícia que fazia tudo pra ela e que quando nasce o Patrick e o Patrick nasce né com todas essas necessidades né necessidade de toda essa atenção parece que ela teria ficado um pouco enfim não tá me dando atenção a ponto até de não gostar muito quando ali ficavam os dois irmãos o Pedro e o Patrick muito ali né o Pedro dava muito beijo no Patrick então Dona Maria Aparecida ela nunca teve problema com isso teve uma pessoa que teve algum dia problema com isso ela tá fadada a ter pra sempre a ponto de uma pessoa poder fazer uma coisa dessa também não então nenhuma das alternativas aí estão corretas existe aí um problema vocês lembram que eu disse pra vocês que as duas clínicas foram fechadas pois bem estamos falando de clínicas que não são clínicas quaisquer tá são clínicas que tem médicos aí com uma certa reputação e esses médicos eles estão sim tá ali sendo apontados vão ter que prestar depoimento vão ter que se defender porque eles teriam colocado uma pessoa sem ter necessidade colocados ali de uma forma ali totalmente ilegal teve um abaixo assinado pedindo tá vários parentes e também pessoas que estavam na clínica pedindo pra que as clínicas fossem reabertas porque estava trazendo prejuízo pros pacientes e também pra família dos pacientes porque eles queriam que voltassem eram pessoas que gostavam das clínicas e que não tinham alguns não tinham nem outra opção de clínica e que precisavam continuar os seus tratamentos de saúde então a coisa foi muito séria foi sim concedido a ela e também ao Rafael que ficasse aguardando né a sua audiência porque aí no caso nem é um julgamento porque não tem júri e tal é uma audiência não é uma questão de tirar a vida então júri né júri popular que tem jurados e tal é só nessas condições quando tem esse resultado resultado óbito não ter esse resultado é uma audiência normal então tem audiência e aí tudo vai ser apresentado e aí dependendo do que for acontecer essas pessoas pelo menos estão aguardando em liberdade assim também ela pode cuidar pelo menos aí deste né que acabou de vir ao mundo não sei dizer pra vocês se ela pode tirar o Patrick do abrigo eu acredito que não tá e também em relação ao que veio ao mundo né essa pessoinha que veio ao mundo os avós paternos então os pais do Rafael já estavam dispostos a cuidar desse neto tá a cuidar do neto que viria então ela ficaria com ali um pouco né amamentando e tal e depois o pai do Rafael a mãe do Rafael tomariam conta do seu neto não sei qual é o motivo não é desdém não é absolutamente nada falei muito aqui do Luiz Mantovani do doutor Luiz Mantovani porém o doutor Luiz Mantovani por algum motivo não sei dizer não ficou na causa até o final agora no dia 22 aconteceu a audiência então todo mundo foi ouvido né foi até enfim no Rio de Janeiro todo mundo foi ouvido só que quem acabou sendo advogada tanto da Patrícia como também a advogada do Daniel então do casal ali que tava preso acusado de ter colocado a dona Maria Aparecida ali na clínica psiquiátrica foi a doutora Gabriela Piedade de repente eu tive essa surpresa de ser ela que tá cuidando desse caso então eu fiquei né ali fui ver parece que teve audiência no dia 22 eu assisti pra saber né o que tinha acontecido eu não tenho muita experiência quando não é júri popular tá admito aqui então parece que é uma audiência e demora um certo tempo pra ser decidido aí tem todo um trânsito pra ver se vai né ou não aceitar parece ali que ela falou que ela começou no Rio mas ela iria até Brasília então parece que ela tá bem convicta das coisas que ela tem e parece que foi também uma audiência bem difícil então eu realmente precisaria aí que tivesse ali alguns pontos né tenho aí as minhas perguntas mas acredito que nesse momento a doutora Gabriela também não possa falar sobre o caso uma vez né que tem todo um segredo tem todo tem toda uma proteção e ela é uma pessoa ética ela não vai entrar numa coisa dessa arriscando a causa dela mas seria bem interessante aí algumas explicações como por exemplo coisas básicas como a idade tá dessa moça eu não sei a idade dessa moça eu não sei se ela tem 30 ela parece super jovem né tem também ali muita coisa que a gente fica se perguntando e que você não acha em lugar nenhum acredito que o doutor Luiz posso tá errada mas acredito que foi o doutor Luiz que conseguiu essa questão toda dela ficar de tornozeleira ela e também o Rafael tá de tornozeleira eletrônica porque pelo que eu entendi tem pouquíssimo tempo tá mais uma vez pouquíssimo tempo aí que teve né essa troca porque a doutora Gabriela entrou já de final assim de final que eu digo já chegando na audiência então não realmente não sei o que aconteceu vamos aguardar aí pra saber qual foi o resultado né porque a defesa também disse que apresentaria provas de que de repente a mãe tá a mãe da Patrícia ela parece que não era assim uma pessoa tão sã quanto parecia ser não e inclusive em uma das clínicas eles teriam colocado que ela estava com uma deprê e também num estado delirante então são coisas um pouco sérias tá são coisas um pouco sérias que vieram de médicos agora já não sei como vai ser feita essa defesa aí mas achei extremamente interessante trazer esse caso porque ele deixa a gente muito dividido ao mesmo tempo que o nosso né a gente quer pular pra defender a mãe não essa filha tá fazendo isso porque a gente tá acostumado a ver isso a gente tá acostumado a ver filho abandonando a mãe abandonando o pai só que aí também a gente pega e começa uma outra coisa que é aquelas né aquelas mães que de repente não são umas mães assim tão legais né mães complexas só que essas mães também envelhecem e normalmente são tão fofas e aí a gente não sabe fica no meio disso eu acho que o que mais pesa aí no meio dessa situação toda é a questão da ficha que tem a Patrícia eu acho que talvez seja as coisas que mais pese contra ela porque aí você não tem só uma questão de ou você acredita em um ou você acredita em outro ou fica ali né na dúvida se absolve mas aí você também tem um antes e esse antes pode tá prejudicando até fora né além do que deveria aí a causa quando o assunto não é sobre o roubo de carro não é sobre o que ela fez antes mas sim de ter tentado colocar a mãe ali enfim numa clínica psiquiátrica à força e pode ter acontecido pode não ter acontecido como eu disse pra vocês em relação a isso tô dividida né a gente nunca sabe mais uma vez a gente não tá vendo as provas a gente não tá vendo as coisas então o certo é justamente isso a gente ficar nem tão pendente pra um lado nem tão pendente pra outro pra gente prestar atenção aí nos dois lados aí então tem coisas ali da Patrícia que me gera um pouco de estranheza sim existe algumas coisas também em relação ao mãe dela que geram e é uma coisa normal tá é uma coisa normal e eu acho que tem que acontecer a gente não pode ter uma visão sempre só de um lado então se você tem a oportunidade de ter as duas tenha as duas eu acho que é bem importante mas eu quero saber de você que é a sua opinião que importa coloca aqui nos comentários qual é o seu ponto de vista em relação a isso o que você pensa sobre isso lembrando com bastante respeito porque senão gente se os comentários ficarem pesados aqui embaixo eu vou ter que tirar porque senão aí gera problema pro vídeo gera problema pro canal e não é isso que nós queremos não é mesmo eu vou ficando por aqui o vídeo fica por aqui eu desejo a todos vocês uma excelente semana super beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo